Olá, eu sou a Márcia Caires, estamos aqui com o stand na Mega, mostrando nossos produtos. Vocês já conhecem, né? Na Celga tem toda a nossa linha. Temos aqui o termocolante definitivo Decorifix, o refil e temos ele com papel. Nós temos também a coleção de canetinhas, né? São 25 cores de canetas, mais a Lava e Apague, que é destinada para quem quer bordar. Então você vai lá, você borda, você faz o risco, borda, depois você lava e só fica o seu bordado. Legal, né? E as canetinhas têm, assim, uma variedade muito grande de canetinhas, então dá para você fazer pinturas maravilhosas com elas, usando as duas pontas, né? Elas têm a ponta fina, vou tirar aqui, a ponta fina e a ponta grossa. Então eu costumo usar muito a ponta grossa com o auxílio do pincel, aonde nós vamos, depois eu vou mostrar para vocês, sujando o pincel na ponta grossa e pintando, e fazendo os contornos com a ponta fina. Temos também, nós estamos lançando aqui na Mega, e vai chegar rapidinho ali, aí na Celga, a reguinha de nuvens. Vou ensinar vocês também a usar essas reguinhas, tá? São três tamanhos de nuvens. E temos as apostilas, apostilas de riscos. Esses riscos fui eu que criei, geralmente é esses que eu uso quando eu faço na televisão, né? Então tem vários trabalhos aqui, bem variados. Então são quatro apostilas, quatro volumes. Vamos lá, então vamos começar a fazer nosso trabalho? Eu escolhi para hoje, essa casinha de passarinho. Olha que graça que ela está. Eu estou usando o Decorifix, dá uma olhada como que ele é. Ele é bem transparente, né? Ele é macio. Então, eu não preciso usar o papel, riscar no papel e vir recortando o papel. Esse papel vai acabar ficando inteirinho. Eu risco no próprio Decorifix e recorto ele. É aonde tem a diferença. Olha, como eu risco nele, vai sobrar o papel inteiro. Vai acabar seu termocolante e sobra o papel. Quando isso acontecer, você volta aqui na Selg e compra só o refil, tá? Esse papel vai dar para você trabalhar muitos refis. Então, isso acaba saindo bem em conta para você. Eu peguei aqui o nosso projeto. Esses projetos aqui também é bem legal, porque tem o desenho do pano já pronto, né? Virando aqui, eu vou ter ele já todo no tamanho certinho que vai ficar no pano, que seria esse tamanho aqui original, né? Bem grande. Eu tenho aqui as instruções de como eu usei o termocolante, tirando todas as dúvidas que possam surgir. Desse lado aqui, eu vou ter o passo 2, que é como eu usei as canetinhas da Decorart. Também todas as dicas, né? E tirando todas as dúvidas que possam aparecer. Então, aqui, eu peguei o termocolante, coloquei aqui em cima do desenho. Eu vou até fazer aqui para vocês verem, olha. Aqui eu já copiei todos, tá? Para já facilitar. Mas eu faço assim, olha. Coloco em cima do risco e faço todo o contorno, olha. Com a caneta. Uma caneta comum. Como ele é um plastiquinho, às vezes, se a caneta dá uma falhadinha, é só vocês fazerem assim e voltar aqui que a caneta funciona. Então, é bem prático. Você copia seu desenho assim. Facinho, né? Como eu fiz aqui todas as peças. Aí, aqui eu vou recortar, vou recortar esse coração. Só para vocês verem como que é fácil, olha. Vocês vão recortar separando por cores. Como esse coraçãozinho aqui, ele vai ser cor única, que vai ser a portinha da casinha, né? Olha, eu sempre recorto um pouquinho só maior do que o risco, porque vai selar, esse que eu deixo a mais, vai selar o tecido e não vai deixar ele desfiar. Então, eu vou recortar. Ele é sozinho, né? Que é a casinha. Vou recortar aqui também o solzinho para vocês verem. E assim eu vou fazer com todos os desenhos. Com todas as partezinhas dos desenhos, olha. Aí, o que eu faço? Aqui tem todos os tecidos que eu vou usar para fazer esse desenho. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui foi o tecido que eu usei. Vou usar para fazer a portinha. Deixa eu achar. E esse daqui é o tecido que eu vou usar para fazer o solzinho. Então, você vai no avesso. Coloca assim, olha. O desenho atrás do seu trabalho, olha. Faça assim com todas as partes. Por exemplo, o verde, eu vou pôr no avesso do verde as folhinhas. Está dando para entender, né? Vamos fazer assim com todas as partes. Vou pegar o papel que acompanha o termocolante. Aquele papel que eu falei que dura bastante, né? Você coloca em cima só para passar o ferro. Eu estou usando aqui o ferro. Tem que ser na temperatura alinho. É a temperatura mais quente que tem. Eu preciso dessa temperatura que é para fazer com que o termocolante derreta bem e adere no tecido, né? Passa dessa maneira. Olha. Tira o papel, guardo ele lá. Então, olha como que ele fica. Enquanto estiver quente, ele fica assim, olha, grudando. Não é legal grudando, não, porque pode grudar na tesoura. Então, você vai lá, faz assim, olha. Ele para na mesma hora de grudar. Aí, você vem e recorta direitinho em cima do risco. Vai lá recortando tudo ele aqui, ó. Agora, vem a parte mais gostosa, que é a parte da gente montar. Olha quanta gente vendo aqui. Olha que beleza, né? Vamos montar aqui, ó. A casinha. Eu vou colocar bem perto aqui do barrado, porque depois eu vou recortar. Olha, eu vou pôr aqui a florzinha e coloco por baixo a casinha. E para que não fique mexendo, porque como eu vou fazer com várias florzinhas, folhinhas, tudo vai ficar saindo do lugar. Então, para que isso não aconteça, estou centralizando aqui. E eu vou vir aqui de leve, tá? Bem de leve, para não colar, só para grudar. E eu passo o ferro assim, olha. Dessa maneira, só para que eu possa mexer o pano e não sair do lugar. Vou vir aqui com o telhadinho, olha. Já está tudo com o termocolante atrás, né? Vou colocar aqui. Então, essa é a parte mais gostosa, onde a gente volta a ser criança, né? E vai montando aquilo. É muito bom. É muito gratificante esse trabalho. Vem aqui, olha. Põe o telhadinho, posiciona lá. Já vai ficando engraçadinho, né? As folhas. O que eu preciso fazer agora com as folhas? Como eu vou recortar, eu não posso deixar espaço em branco, porque esse tecido aqui desfia, né? Eu vou ter que fazer com que as folhas preencham esse lugar aqui, olha. Vou colocando assim, uma unindo com a outra. Veja bem, ó. Tenho que levar, fechando todo esse espaço aqui, ó. Se eu deixar dessa maneira, quando chegar esse branco aqui, você vai recortar e o branco acaba desfiando, né? Eu vou colocar os dois, um pertinho do outro, olha, pra ficar os dois em cima do telhado. Então, essas pecinhas, era aquela que tá tudo no termocolante, que você transferiu pro tecido, recortou. E estamos montando. Depois que você viu que tá montado, não vai precisar mexer em nada. Se eu tivesse que modificar alguma coisa, por exemplo, o solzinho. Eu não quero ele aqui. Eu vou lá, olha. Você vai lá, tira ele, ó. Eu puxo ele, olha. Porque o tempo que eu passei o ferro foi tão pouco, que não deu tempo desse termocolante derreter e pegar no tecido. Então, o tecido não tem cola nenhuma. É por isso que nessa primeira fase, é importante você só grudar, né? Aí eu vou colocar ele mais longe um pouquinho, olha. Então, aí que é legal ele poder descolar. Depois que você viu que não vai mexer em nada, é hora de colar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou precisar deixar o ferro na temperatura linho, que é a temperatura mais quente. Eu tenho que deixar ele parado e apertar ele um pouquinho por 15 segundos. Só que se eu fizer isso, corre o risco do ferro amarelar o tecido. Então, eu volto a colocar lá o papel que acompanha o decore fixo pra proteger. Depois que eu fiz em todo ele, eu viro do avesso e volto a fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco o papel, né? E aperto, eu deixo 15 segundos. Esse termocolante, você pode deixar mais que 15 segundos. Não precisa ficar preocupada assim, Nossa, eu deixei 20. Não faz mal. Ele até vai ficar mais resistente ainda, tá? Eu não posso deixar menos que 15 segundos. Bom, depois que você então colou tudo, eu vou usar aqui as canetas pra gente fazer a decoração. Então, elas têm as duas pontas. Com a ponta fina, você vem fazendo contorno, olha. Quem gostar, pode fazer tom sobre tom. Porque tem as cores certas pra todas as cores. Olha, vem fazendo assim, ó. Aí, pra que o desenho não fique chapado, Sempre eu uso o pincel na ponta, sujando a ponta, na ponta grossa. Aqui eu tô usando o preto, então eu vou fazer bem pouquinho. Então, sempre por baixo, olha, você faz um leve sombreado, ó. Pra dar volume, seca na mesma hora. Olha que beleza. Deixa eu usar aqui também, amarelo, pra passar no biquinho, né, ó. Isso. Vamos voltar ali, ó. Esses desenhos já vêm prontos, nesse caso aqui, que são os projetos. Então, o projeto já vem com todo o desenho no tamanho original. Aí, então, você vai fazendo dessa maneira em todo o seu desenho. Ó, o contorno. Qualquer pessoa pode fazer esse trabalho. Não precisa ter coordenação motora. Então, uma criança pode estar lá com as canetinhas. Uma pessoa mais de idade também. Se por acaso, na hora que você for pintar uma criança, isso aí a tinta pra fora não faz mal. Pelo contrário, fica até bonito, porque dá um sombreado. Então, é uma técnica que não faz sujeira. Eu não preciso ficar com uma água aqui toda hora pra ficar limpando, né, o pincel. Eu uso o mesmo pincel pra várias cores. Não precisa estar lá correndo, né? Sempre lavando. Voltando aqui, olha, fazendo contorninho. Todo esse material vocês encontram na selga, tá? Essa régua nós estamos lançando aqui na Mega, né? Então, são três tamanhos de nuvens. Olha só que legal. Eu vou pegar aqui um tom de azul. Vou pegar esse azul. Vou pegar também essa cor aqui, ó. A cor magenta. Vou pegar na ponta grossa. Segurando assim, olha. Eu vou segurar aqui. Quem tiver fazendo depois em casa, pode pôr uma fita crepe pra segurar a nuvem, né? Aqui eu vou tentar segurar junto com as canetas. Olha, eu sujo na ponta grossa. Deixa eu segurar assim, ó. E venho de dentro da régua pra fora, fazendo esse esfumaçado assim, olha. Eu vou misturando um pouco a cor. Um pouco azul, um pouco magenta. Dá uma olhada que legal que é. A facilidade de fazer as nuvenzinhas. Depois é só tirar. Olha que vai ficando legal. Deixa eu pôr aqui, ó. Fazer outra aqui em cima. Joga uma outra cor pra ir mesclando. Eu acho bonito quando fica mesclado assim. Vamos então lá continuar nossas folhinhas, fazendo nosso contorninho aqui, olha. Eu não vou fazer o contorno de baixo, porque de baixo a gente vai recortar, né? Então, você vai fazendo primeiro só o contorno aqui em cima. Depois, quando terminou de recortar, aí sim você vem e faz o acabamento de baixo. Agora, depois que você fizer, então, toda a parte assim de contorno, vem novamente tudo que tá por baixo, fazendo de novo o sombreado, olha. Pra dar volume e beleza no seu trabalho. Senão ele vai ficar meio chapado. Não é legal, olha. Tá vendo? Essa parte aqui é bem gostosa, facinho também de fazer. E sempre é interessante mostrar que seca tudo na mesma hora, olha. Olha. Aí, eu já vou ensinar vocês a recortar o desenho. Bom, tá pronto. Vamos recortar? Como que eu vou fazer aqui? Eu vou virar. Olha, por isso que eu deixei aquela pontinha atrás, né? Porque eu tenho que pegar, olha, eu vou recortar aqui. Sempre pegando um pedacinho do tecido que eu colei. Porque como ele tá segurando, tá colado no tecido de baixo, ele vai segurar a trama. Dá uma olhada sempre assim, olha. Ele tá segurando a trama do tecido de baixo, não vai deixar desfiar, ó. E vai fazendo assim em toda a volta. Não precisa passar termolina, não precisa passar nada. Nada impede você de fazer se quiser, tá? Como aqui eu não deixei o tempo certo, que é os 15 segundos de cada lado, então às vezes tem alguma beiradinha soltando. Mas vocês precisam deixar, tá? Os 15 segundos com ferro na temperatura alinho, dos dois lados pra ficar bem firme. Aí você não precisa passar nada pra segurar, que só o próprio termocolante vai ser suficiente pra segurar a trama e não deixar ela desfiar. Aí depois a gente vem com as canetinhas, tudo de novo fazendo esse contorno aqui de baixo. Essa daqui é a caneta lave e apague, né? Que eu disse pra vocês, você vai fazer o desenho todo, vai bordar. Depois é só molhar o tecido, não precisa esfregar, lavar, passar aí a tinta, não. Só molhando o tecido, a tinta vai sumindo, some tudo e só fica seu bordado. Bom, então feito toda a beiradinha assim, aí a gente vai fazer uns arabescos, né? Venho aqui com a ponta grossa da caneta, olha, você faz risquinhos assim, olha que facinho. Eu tô pegando essa pontinha, faz uns arabescos assim, outro aqui pra dar mais uma graça no seu desenho, preencher mais, né? Eu queria falar pra vocês que eu tô muito feliz em estar participando desse programa com a Selga. Nós temos essa parceria, onde todos os nossos produtos é vendido lá na Selga. Então eu quero mandar um beijo pra todos eles, a dona Márcia, o seu Paulo e toda a equipe Selga, que eu acho que tá todos eles assistindo aqui e torcendo pra que todos vocês venham na loja e comprem nossos produtos. Obrigada e até mais! Legenda por Sônia Ruberti